Fica aí, coronel. Não sai daí, não, mano. A mulher é a gente construindo... Ô, Ju, você constrói. Ô, gente, é a gente mais dois, mano. É a gente mais dois. Coronel, eu vi no chat o Fabinho da Pinga matando todo mundo a partida inteira. Ele tentava a gente ver. Ele é bom. Ele é bom. É a gente mais dois, mas são dois bons. Então, agora eu vou voltar. Pode deixar, pode deixar. Eu vou deixar, porque aí eles vão achar que a gente tá lá na frente, tá ligado? Tá, aham. Aí, reviveram, gente. Vamos ver quantos. Não morram. Ah, se os caras não... Pô, 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 deu. Me pegaram. Não morram. Pô, pô, que pariu. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Quem matou? O Fabinho da Pinga. É o Fabinho da Pinga, cara. O Fabinho da Pinga tá foda, hein, mano. Ô, Chico, ele fica escondido. Mano, eu tô escondido muito, mas o Fabinho da Pinga... Ele vem aqui, é inevitável. É inevitável, ele tá vindo aqui. Ele acabou de relar dois. Morri. É o Fabinho da Pinga. Pô, Chico, é foda. Mas ele só usou SMG, ele é ruim se for só isso. Eu vou desligar a música, porque agora eu tô um momento de atenção. Hum. Mano, a gente tá aqui em cima e ainda só lá em baixo, com estranho, todo dia. Tô aqui pra frente, tô aqui pra frente. Eu vou sair assim que eu... Contei pra Príncipe desse marvado, esse Fabinho da Pinga. Aí ele é embaixo lá, ó. Puta, eu vou seis e mais quatro. Agora fodeu, ele voltou com o squad inteiro. Voltou. Mas eles não sabem o que a gente tentou, não, meu Deus. Será? Não, eles não sabem. Ou eles não olharam pra você. Eles estão procurando, eles estão procurando. Ah, já acertou, acertou. Tá cheirando. Mano, tipo assim, eu acho que eles acharam vocês, só que a render distance deles não tá no máximo. Aí eles atiraram e não perceberam que eles caíram. Vou construir minha filha, você tem que ir pro lado. Tô conseguindo. Ela mexeu no mouse. Constrói mais um, que eu vou voltar pra trás. Voltar pra frente é meio difícil. Vai aparecer a cena. Olha onde eles atiraram ali. Mentira que eles estão subindo. Eles subiram, atropela com o carro, atropela com o carro, mano. Calma, 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 calma. Não, 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 não. Atropela eles com o carro. Não, não, eles estão ligando. Eles estão ligando na skybase. Eles querem fazer amizade. Não, 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 não. Entra nessa, mata. Que não, o que, coronel? Deixa, cara, dá hora. Não, não, não vai amizade. Deixa todos subirem. Mano do céu. Deixa todos, peraí, peraí. Deixa eles todos subirem. Presta atenção, presta atenção, gente. Vão subir todos e aí eu vou destruir. Ai, Tio, olha que atropelão. Amor, os caras subiram na skybase, mano. Os caras subiram na skybase, corre pra você ver. Olha lá. Puta que é o pariu. E agora? Olha lá, estão lá em cima na skybase, olha. Os caras subiram, os caras subiram. Os pro player lá subiram e estão fazendo amizade, olha lá. Estão fazendo amizade e eles vão nos matar todos. Agiu, xí, que é certo. O tal do Fabinho da pinga tá ali, ó. A hora que fechar, mãe, vai matar todo mundo. Eu vou clipar essa porra. É. Clipa, clipa, clipa. Vamos dançar. Olha lá, olha lá. Olha lá, a merda, ó. Ih, o carro foi. Fudeu, fudeu, fudeu. Olha lá, morreu. Quem ficou? Eu. Meu Deus, você pulou? Eu não, eles que destruíram. Quem tá no carro? A Julia. Oxe, meu filho, não é pra atirar, não. Vou matar todo mundo. Meu Deus, pai. Recupera sua vida, recupera sua... Nooooh. Nooooh. Não, eu joguei muito. Quase que eu bati em três. Eliminado do Fabinho da pinga. Deixa eu clipar ele. Não fala palavrão, não fala palavrão. Nossa, o Fabinho da pinga é muito ruim, esse vagabundo. Que eu bati aqui. Eu. Obrigado.